Esse é o Acapso e nós vamos falar agora sobre o Bolsonaro ser acusado de atos preparatórios ao terrorismo. Esse parece que vai ser um ponto que vai ser julgado lá no STF, mas na verdade a coisa não é tão séria assim não. Eu fico mais preocupado com a possibilidade também que está sendo julgada lá de outros deputados bolsonaristas, 44 deputados federais que podem ficar inelegíveis, todos aliados de Bolsonaro. Não preciso explicar para ninguém que está havendo uma grande corrida para tentar anular a direita no Brasil. A esquerda não consegue ganhar na urna, como antes conseguia, com mera influência das mídias tradicionais, eles conseguiam ganhar nas urnas, agora não conseguem mais e estão partindo para a violência direta contra o pessoal da direita. Vamos ver quais são os argumentos que eles têm aqui para acusar Bolsonaro de atos preparatórios ao terrorismo e para tentar tornar inelegíveis os bolsonaristas nesse caso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá no arroba ancapsubot lá no Twitter. Eu estou sem o meu sistema, então eu não consigo ainda acreditar as pessoas que sugeriram a notícia, mas eu agradeço a todas elas e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a perseguição a Bolsonaro não para. Essa daqui eu acho que tem pouca chance de prosperar esse caso aqui. Mas uma vereadora fez uma notícia crime, a vereadora de Recife, Liana Cirne, do PT, ela acionou o STF por ele botar em risco a paz social no caso do assassinato do petista Marcelo Eloísio de Arruda, lá em Foz do Iguaçu. Vocês lembram desse caso? Muito trágico esse caso, né? Em que, apesar disso, houve troca de tiros entre ele e o policial Jorge Guaranho, né? O policial Jorge Guaranho, que era o petista, acabou morrendo. O bolsonarista levou os tiros, mas não morreu. Mas ambos trocaram tiros entre si, né? Então, eu não estou querendo diminuir a importância disso daí. Eu acho um absurdo pessoas atirarem umas nas outras por conta de diferenças políticas. Isso é uma coisa que é absurda mesmo. Mas daí a dizer que o Bolsonaro teve a ver alguma coisa com isso, e ele que instigou esse tipo de coisa, isso não tem lógica nenhuma. Os argumentos aqui são os mais absurdos possíveis. Ah, não, mas Bolsonaro incentivava armas. É, mas esses dois caras aí, ambos eram policiais, né? Um era guarda municipal, tinha arma por conta da função, e o outro era policial penal, também tinha arma por conta da função. Então, nenhum dos dois tinha arma, porque Bolsonaro liberou a arma e nada... Nada disso, né? E, lógico, evidentemente, a licença pra você ter arma é exclusivamente defensiva. Jamais deveria ser usado num ataque, muito menos em discussão política. Isso aí é um absurdo completo, né? O cara tá na cadeia e tem que estar mesmo. É um absurdo ter trocado tiro com outro lá. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é que eles estão acusando Bolsonaro disso, quando, na verdade, não é Bolsonaro. São os dois lados, né? Quando você tem uma cisão, como acontece agora, como você tem um extremismo no Brasil, como você tem agora, o problema não é um lado só. São os dois extremos que estão errados nessa história, né? E esse caso ilustra muito bem, porque teve troca de tiros, né? Por um acaso, por mera sorte, um sobreviveu e o outro morreu. Mas podia ter sido o contrário da mesma forma. Um absurdo esse tipo de situação, de qualquer forma, né? E, além desse caso, teve vários outros casos também que bolsonaristas acabaram também morrendo em função de disputa com petistas. Não tiveram o mesmo destaque na mídia porque, adivinha, não serviam pra narrativa. A narrativa é só dizer que bolsonaristas são violentos, né? E mesmo nesse caso aqui, como eu falei, foi troca de tiros. Não foi o cara bolsonarista violento. Foram os dois lá tirando um no outro, né? Um absurdo de qualquer forma, mas absurdo dos dois lados. Como é que eles tentam colar isso só na ideia de que Bolsonaro estimula o extremismo e a revolta, não sei o que lá, como se o outro lado não fizesse a exata mesma coisa. Não também matasse bolsonaristas, não também atacasse da mesmo jeito, né? Aliás, a gente tem um exemplo claro. Enquanto o Lula precisa ficar recorrendo a metáforas, né? Não porque eu fui ameaçado de morte, eu estou ameaçado de sofrer um atentado. Por quê? Porque alguém fala alguma besteira na internet, Bolsonaro não. Bolsonaro realmente sofreu um atentado, né? Era uma facada na barriga dele, ele realmente sofreu um atentado. E, no entanto, o pessoal parece que esquece desse detalhe, né? Enfim, ninguém gosta de radicalismo político. Eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que tem que conviver as diferenças mesmo, né? A ideia do libertarianismo é justamente que não tem como evitar. O mundo vai se tornar cada vez mais fragmentado. As pessoas vão estar cada vez mais separadas em suas bolhas. O que a gente precisa aprender é como conviver de forma pacífica todas essas pessoas no mesmo espaço, sem gerar violência entre elas. E daí que eu acho que uma das soluções pra isso seria justamente acabar com essa ideia de um governo único pra todo mundo. Por que não fazer governo pra cada grupo, né? Os petistas ficam lá com o governo deles, pagam os impostos de acordo com o que o Lula quer lá, roubando dinheiro à vontade. Se eles querem isso, né? Então, beleza. É só pagar. E quem não quer isso, escolhe um governante ou escolhe um governo que paga menos impostos e, em troca, o governo enche menos o saco da pessoa. Então, pronto. Fica cada um com o seu governo. Seria muito melhor do que a situação que a gente tem hoje, em que você bota pra votar todo mundo e 50,6%. Quanto é que foi? 50,9% que escolheu o Lula. Aí, pronto. Todo mundo tem que ter o Lula como presidente nesse negócio. Um absurdo isso. Deixa cada um ter o presidente que quer e pronto. Resolve-se o problema, né? Mas, enfim, estão acusando o Bolsonaro disso, né? E detalhe, o STF já falou que Bolsonaro não tem culpa neste caso. Não tem porquê. Que história é essa? O que Bolsonaro teria a ver com isso, né? Então, o que aconteceu? Ela entrou com essa ação, o STF falou que não. Ela entrou com um agravo pedindo uma revisão dessa sentença. E daí, isso foi pro STF... Desculpa, ela entrou no STJ com isso. E disseram que não tem nada a ver. Evidentemente, Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Então, isso foi pro STF agora que vai julgar o agravo, né? Ou seja, é um recurso pra ver se tem alguma coisa aqui. Eu não sei. Eu fico preocupado por quê? Do ponto de vista jurídico, evidentemente que não tem como prosperar isso daqui. Bolsonaro não tem nada a ver com isso, né? Não tem lógica nenhuma. Além de você ter esse problema do radicalismo ser dos dois lados, não ser de um lado só, não consta que Bolsonaro tenha estimulado em momento algum essa briga direta com o pessoal, enfim. Mas vocês sabem também que o STF tá doido pra prender Bolsonaro por algum motivo, né? Eles estão apavorados com o fato de que a população continua gostando do Bolsonaro, querem dar um jeito de acabar com o Bolsonaro de algum jeito. E talvez a alternativa que eles encontrem seja essa. Então, não dá pra descartar um problema aqui. Juridicamente não tem nada aqui, não tem nenhuma lógica nisso aqui, não tem nenhum nexo causal, não tem nenhuma ligação entre as coisas. Mas vai saber que tipo de narrativa que vai surgir lá no Supremo em cima disso daqui, né? Um exemplo de narrativa absurda, de argumento absurdo, é justamente a inelegibilidade do Bolsonaro com base numa reunião de embaixadores em que ele descreveu, criticou a urna eletrônica. E aí, o que eles estão querendo fazer agora? Eles estão querendo expandir esse entendimento pra dizer que qualquer um que questione a urna eletrônica vai ficar inelegível aqui. E a minha questão aqui, eu tenho duas questões. Primeiro que eu acho um absurdo isso. Porque, de fato, eu já deixei claro pra você, já deixei claro muito antes da eleição e coisa e tal que eu não vejo problema nenhum na urna eletrônica. A urna eletrônica brasileira é muito segura, muito melhor do que outros sistemas que têm em outros lugares. voto impresso não aumentaria significativamente a segurança dela. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de questionar. É impossível você dizer que não pode questionar a urna, não pode ter dúvida na urna. Isso é uma coisa que não faz sentido. Esse é um ponto. O outro ponto que eu tenho é, isso vai valer pra esquerda também? Porque o Flávio Dino já questionou a urna. Tem um monte de deputados da esquerda que já questionou a urna. O próprio Lula já questionou a urna antes de ser eleito. É típico isso. Aliás, questionar a urna é típico o papo de perdedor. Todo mundo que questiona a urna perde, todo mundo que perde questiona a urna. Então isso é papo de perdedor. Então a minha dúvida é essa. Vai valer pra todo mundo ou vai ser só pra direita? Porque do jeito que estão colocando aqui, tem 44 outros deputados federais, todos aliados do Bolsonaro, que também fizeram críticas às urnas eletrônicas e que poderiam ser enquadrados nessa mesma ação. Eles estão citando o precedente do Fernando Franciscini, do PSL, em 2021. E agora o curioso é o seguinte. Por quê? Por que eles caçaram o Franciscini pela crítica dele? Porque supostamente ele fez a crítica durante o dia da eleição. Então ainda estavam pessoas votando. Então o argumento do STF é que aquela crítica pode ter influenciado o voto. Eu acho uma besteira. Acho que o caso dele já foi um caso que não teve lógica nenhuma, só demonstrava o interesse do TSE de partir pra cima contra o Bolsonaro. E esses outros deputados, que me constam, não fizeram críticas durante o dia da eleição. Fizeram críticas antes, fizeram críticas depois, mas não no dia da eleição. Então teria condão de influenciar a eleição? Que influência é essa de você desacreditar a eleição? É o que eu falo sempre. Você desacreditar a urna, na verdade, você está afastando os seus próprios eleitores, porque as pessoas que acreditam em você, por definição, se você está falando que a urna não serve pra nada, que a urna está fraudada, essas pessoas não vão querer votar. Pra que eu vou votar? Porque eu vou perder meu tempo votando numa coisa que já está fraudada? E aí você está perdendo o eleitor, na verdade. Então eu não consigo entender essa lógica de achar que isso teria beneficiado eles. Mas enfim, o ponto que parece aqui é esse. Eles querem atingir a direita a qualquer custo. E enquanto o pessoal ficar dando mole de ficar criticando a urna eletrônica, está só fazendo um favor à esquerda no final das contas. E o ponto aqui é esse. Vai valer pra esquerda também? Vão caçar, vão tirar o direito do Flávio Dino também? Vão tirar o direito de todo mundo da esquerda que criticou a urna eletrônica? Pois é, isso que é a coisa estranha dessa história. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.